Fala galera, beleza André Games aqui na área, depois de muito tempo aqui com mais um vídeo aqui pro canal, graças a Deus É galera, desde já vou tá explicando por que que eu não tava trazendo, o oficial vida louca ali, passou aqui que nem um doido Por que que eu não tava trazendo vídeo pro canal, e vou tá explicando tudo certinho aí, se eu vou tá parando, se eu vou tá continuando, beleza Mostrar aqui minha moto aqui pra vocês, calma aí Uma moto aí pra vocês, ó, não é lá essas motos não, mas tá pro gasto, tá pra dar o rolêzinho de hoje enquanto eu explico o vídeo pra vocês Beleza, então vamos lá, é... pra você também É... eu não tava postando vídeo, por causa que eu tinha desanimado com o canal, tava pensando até em parar Mas aí eu... Pô, eu parei e pensei assim, ah, cheguei... Tá certo, meu canal às vezes chega a... A dois mil inscritos, do nada vai pra mil novecentos e noventa e nove E depois volto pra dois mil de novo Isso me desanimou pra carai, velho, mas... Algumas pessoas aí me falaram pra me não desanimar, pra me... É... continuar com o canal, porque... Isso aí é os haters tentando me... Fazer com que eu pare com o canal E eu vou deixar um aviso aí, eu não vou tá parando com o canal, beleza Eu... Vou tá voltando assim, a partir da semana que vem Com vídeos Novos vídeos aí, agora eu vou trazer GTA... GTA V pro canal Que eu... Como alguns estavam sabendo aí, eu troquei de PC Quando eu comecei o canal, eu tinha um PC um pouquinho ruim E eu precisei trocar, né, pra poder trazer um conteúdo melhor pra vocês Então... A parte de eu ter parado um pouco de trazer vídeos, foi isso Porque até... Onde tem a Sandra no meu PC antigo, às vezes bugava pra caralho, aí ficava lento Mas é isso aí É o que eu queria tá dizendo pra vocês E... Que mais, que mais, que mais, que mais Olha o cara escutando a música aí, cara Ó, loucante, ó Um golzinho da hora E eu tô aqui no GTA... GTA Capital V2 Bem da hora Eu vou deixar o link aí na descrição Link do... Do GTA... Do... Do canal do cara Ficou bem da hora o canal... O GTA modificado dele Igual vocês tão vendo aí, ó O carro, os velhos leiros, tudo modificado no GTA Tá bem topzinho Rodou de boa aqui no meu PC Tudo bem O meu PC tá um pouquinho melhor Mas não achei muito pesado, não E eu tô com essa motinha aqui, roletando aqui de boa Entendeu? Só... Só vem mesmo Só pra tá... Falando pra vocês aí Puxar o grau aqui, ó Ih... Puxar a queda aí, maluco Falar... Deixar o aviso aí pra vocês Que André Games tá voltando Vou voltar com tudo, viu E... Pedi aí pra vocês aí Sugestão de games Pra me trazer pro canal Eu tava... Tô com várias ideias aí pro canal Mas é isso Se vocês tiverem uma sugestão aí Opa, vamos botar ali atrás Ah, já subiu já Vamos embora Tiverem uma sugestão aí De jogos aí pra me trazer pro canal Comentem nos comentários aí Deixa a sua opinião aí O que eu posso tá atrasando Aí sim, tio Ó Aí sim, aí já tá andando na calçada Não liguei não Então é isso, galera O que eu tinha pra falar Eu já falei É... Espero que todos possam entender O tempo que eu fiquei aí Sem postar... Sem postar vídeo Mas... Eu vou tá voltando Por isso de semana que vem Mais uma vez eu tô falando isso Meu Deus E a gente vai estar tendo vídeo aí Normalmente Igual antes Que era... Eu vou tá trazendo uma série Do GTA V No canal E... Vou tá trazendo No... No mínimo aí Uns 4 vídeos aí Por semana Tá ligado Eu vou tá escolhendo 4 dias da semana Que eu tô trazendo vídeo Porque... Aí esses 4 dias Vai ser 2 vídeos por dia Beleza? Então é isso Fica com Deus Um forte abraço E até mais Falou E aí